Hoje temos um menú que não podia faltar com alguns dos pratos que mais gosto de cozinhar em casa. Ideais para dias de verão, mas se pudesse, comia-os o ano inteiro. Começamos com um gaspacho de cerejas, abacate e camarão. Passamos para o bife tartar com lumes varilhados e batatas fridas. E, para finalizar, uma mousse de chocolate servida em camadas com amêndoa e franqueiras. Fica comigo, já.